E lamentamos tudo o que aconteceu, tanto por Carlos quanto pelas irmãs e pela Adriana. Então, desejamos muita paz para Carlos, para as filhas, que eles consigam se recuperar dessa fase, assim como os pais da Adriana, a irmã, a prima, que todo mundo consiga superar isso. E lamentamos, paciência já passou, mas agora não temos o que fazer, né? Só tentar fazer com que ela siga o caminho de paz, ela estava com esses problemas. Você é irmã dela? Oi? Você é irmã dela? Não, não, eu sou advogado da família, da família do Brasil, e demos cuidados estranhos. Como vocês recebem a notícia, primeiro da morte de Martim e agora da Adriana? A morte de Martim foi nos passadas pelo próprio Carlos, Carlos Vazquez entrou em contato, e a da Adriana através de amigos aqui da Argentina. O que vocês falam sobre a morte de Adriana e se já se iniciou a investigação? Não sabemos ainda, chegamos ontem e não tivemos muito tempo para conseguir liberar o corpo, para trazer para cá, então tudo demorou muito. Não, aí é, vamos voltar para o Brasil para conversar, para decidir o que vamos fazer. Está tudo muito recente ainda, entraremos em contato com as pessoas que conhecemos aqui, para saber o que fazer a respeito do que ocorreu. Ela estava sob a custódia do Estado, teoricamente o Estado deveria dar toda a segurança para ela, e isso não poderia ter acontecido. Mas a princípio não responsabilizamos ninguém, até porque toda vez que fomos até lá, fomos muito bem tratados por todos os funcionários da casa de detenção. Legenda Adriana Zanotto